Você pode não sentir a letargia porque você está comendo refeições pequenas, mas você não pode interromper o processo digestivo. Se você quiser estar em seu potencial máximo, dentro de uma hora e meia a duas o seu estômago deve estar vazio. Quando tem comida no estômago, o sistema excretor se desliga quase por completo. Um intestino não limpo significa que você está pedindo por problemas. Veja, se você conhece o corpo humano por dentro, olhe para isso você mesmo. Apenas observe como o seu corpo se sente quando há comida no estômago e como ele se sente quando o estômago está vazio. Você verá que o seu corpo e o seu cérebro funcionarão no seu melhor quando o seu estômago estiver vazio. Se a comida estiver constantemente sendo processada em seu sistema digestivo, uma certa quantidade de energia naturalmente vai para lá. Então, tanto o seu cérebro quanto o seu corpo não funcionarão no seu melhor? Você pode não sentir a letargia porque você está comendo refeições pequenas, mas você não pode interromper o processo digestivo. Quando o processo digestivo acontece para qualquer outro animal, após eles comerem, eles se sentam? Eles simplesmente se sentam porque não existe energia suficiente para as outras coisas. Sejam os animais carnívoros ou herbívoros, depois de comerem, eles se sentam. E essa é uma necessidade natural em um ser humano também. Depois de comer, ele vai querer sentar porque não existe energia suficiente para as outras coisas. Agora, você pensa que ao comer pequenas refeições durante o dia, você pode estar ativo durante todo o dia? Você pode, mas não em seu potencial máximo. Se você quiser estar em seu potencial máximo, você deve manter o seu corpo e o metabolismo do seu corpo de tal maneira que, independente do que você coma, independente do que você coma, dentro de uma hora e meia a duas horas e meia, o seu estômago deve estar vazio. É nisso que o yoga sempre insiste. Dentro de uma hora e meia a duas, seu estômago deve estar vazio. O estômago estar vazio não significa fome. Somente quando os níveis de energia caem é que você sente fome. Caso contrário, o estômago deve estar vazio. Somente quando o estômago está vazio. Estômago significa o saco estomacal. A comida teria se movido para as outras áreas do intestino. No intestino, o processo é muito diferente. Aqui não é digestão, é assimilação. Não é necessário muita energia. É um processo digestivo. Quando a comida está no saco estomacal, naquele momento, o melhor é reduzir a sua atividade. Agora, ao longo do dia, se tiver comida no estômago, então você reduz todo o seu potencial de vida. Mais um aspecto. Quando tem comida no estômago, quando o processo digestivo está acontecendo, o sistema excretor se desliga quase por completo. 80% dele se desliga. Quando eu digo o sistema excretor é no âmbito celular. A purificação do corpo está acontecendo e isso desligará ao menos em 80%. Ou em outras palavras, todas as impurezas que deveriam sair do sistema não sairão, o que criará vários problemas para você ao longo do tempo. E se você comer em horários diferentes, até o sistema excretor dos intestinos não funcionará eficientemente para você, porque a matéria de resíduos não virá em um horário certo para o intestino. Ela virá em momentos diferentes. Então, você terá problema com isso também. Portanto, ao longo do dia, o seu intestino também não estará limpo. Um intestino não limpo significa que você está pedindo por problemas. O seu intestino deve sempre estar limpo. No yoga, isso é de enorme importância. Em qualquer um dos sistemas tradicionais, você verá que, se você for a um médico, o ayurvédico ou a um siddha vaidea ou a qualquer um, a primeira coisa que ele fará será purgar você, porque ele sabe que a maioria dos seus problemas se deve ao fato do intestino estar sujo. E do jeito que as pessoas estão comendo hoje, manter o intestino limpo vai ser um grande desafio para elas. Suponha que você coma uma grande refeição, como normalmente fazemos, uma grande refeição. E... Ou você não come mais nada, ou se você estiver muito ativo, talvez coma uma fruta ou algo assim. Você verá que o seu intestino sempre permanecerá limpo e... As pessoas deveriam experimentar isso. Elas deveriam se purgar um dia e ver como se sentem. De repente, existe algo leve e bonito em você. Todos os dias é assim que você deveria se sentir. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.